Boa tarde Alemanha! Bom dia Brasil! Este é o canal das Lindinhas! Olha essa Lindinha nova aqui! Gente, troquei, troquei, fui na Vila do Mercado e troquei. Falei que era uma Lindinha renovada. Ai gente, olha como ela tá linda, carequinha! Primeiro vídeo com cabelo novo. Sim, o cabelo já até cresceu. A gente tá tanto tempo sem aparecer aqui que o cabelo dela tava raspado, agora já tem cabelo. Mas voltamos! Por que, Lindinha? Porque vocês pediram! Quem segue a gente no Instagram participou do tema deste vídeo. Porque nós perguntamos lá se a gente deveria fazer esse vídeo ou não. E o pessoal falou 100% das pessoas que responderam que sim! Sim! Então estamos aqui! Sim, a gente já fez um vídeo mais ou menos parecido, tá aqui no card, então... Mas não é uma continuação, é um vídeo apenas que é parecido. E qual que é o tema deste vídeo, Lindinha? Diferenças entre Brasil e Alemanha! É uma lista que não ficou muito grande, tinha muito mais coisa pra ir pondo, mas esse é um tema que a gente consegue falar várias e várias vezes. Então se vocês gostarem a gente pode fazer parte 2, parte 3, parte 4 e sempre fazendo e mostrando, porque todo dia a gente aprende coisas novas, conhece coisas novas e vê coisas novas. Exatamente! Então vamos começar! Qual que seria o primeiro? Uma diferença que é muito grande aqui, que pra mim foi um choque, eu não sabia, é que não se tem a cultura de usar tanto cartão e principalmente é muito raro você conseguir fazer parcelamento na sua compra. Que nem a gente está acostumado no Brasil, no Brasil é muito comum o uso de cartão, quase não se usa mais nota em cédula, principalmente cartão de crédito e compras parceladas. Se você não tem cartão de crédito, é muito difícil você conseguir fazer um parcelamento no Brasil. E aqui, não! Assim, um dos poucos lugares que a gente conhece que parcela, parcela sem cartão de crédito. É direto com conta de débito normal. Aqui, normalmente, algumas lojas têm opção, mas eles não chamam de parcelamento, eles chamam de financiamento, então é como se fosse um empréstimo que algum lugar te dá e aí você fica pagando parceladamente esse empréstimo. Vale ressaltar que isso que a gente está falando de parcelamento é uma coisa para elétrico doméstico, para esse tipo de coisa, assim, se você comprar um carro, uma casa, aí funciona de outro jeito. Mas é uma diferença que a gente achou muito interessante. Ainda neste setor de dinheiro e contas para pagar, uma diferença gritante é o que, lindinha? A conta de luz. Por quê? A gente está sempre acostumada no Brasil a receber todo mês, tipo, sei lá, algumas semanas antes do vencimento da sua fatura. Você vê, nossa, esse mês deu mais caro. Ou, nossa, que bom, o dever é mais barato esse mês. Você consegue controlar naturalmente, né? Nossa! Exatamente. Aqui é completamente o oposto. Por exemplo, na conta de luz, a gente fechou, né, o contrato com a cidade mesmo. Então eles fizeram os cálculos, tipo, ah, duas pessoas, tem crianças. Para esse apartamento desse tamanho, 41 euros por mês. E aí, então, o que acontece? Todo mês, ou você faz a transferência, ou você pede para já debitário automático. Aí no fim do ano, na verdade, um pouco depois, né, do início do ano seguinte, você recebe uma carta falando, ok, a soma do que você pagou foi essa, mas você gastou tanto, então você tem que pagar mais tanto. E reza para, no final, você saber se você atingiu a meta, passou da meta, ou ficou abaixo da meta. E o que acontece se você fica abaixo da meta? Se você fica abaixo da meta, ou seja, se você gasta menos do que a somatória dos 41 euros mensais, você recebe a diferença de volta. Eles devolvem para você. Ah, você gastou exatamente. O que você recebe? Palmas, parabéns. Você gastou 20, 50, 100, 200 euros a mais do que você deveria. O que você faz? Chora. Chora. Você chora e paga. Então, o pessoal aqui toma muito cuidado com isso. E sempre, né, você acaba meio que já se preparando. Tipo, daqui a pouco vai chegar a conta. Porque já escutamos histórias de pessoas que acabou vindo 800 euros a mais, 400 euros a mais. Ai, mas como é que a pessoa não tem essa noção? Porque você não recebe nada ao longo do ano dizendo que você está na meta. Você não consegue controlar o seu gasto de energia de nenhuma maneira. Assim, é uma caixinha de surpresa mesmo. Se tiver como controlar, por favor, nos ensine. Deixa aqui no comentário que vai ser muito útil para a gente, porque a gente não tem noção. Para a gente foi uma caixinha de surpresa mesmo. Foi. Mas é assim, você tem que tomar muito cuidado. É LED, é... Ah, isso aí deixa tudo desligado, porque senão... É. E aí, o que que acontece? No nosso caso, como o nosso acabou vindo acima, então esse ano eles aumentaram o valor. Sim. Mas chega de falar de conta de luz. Vamos falar de outra coisa. Que tem a ver com moradia também. Tem a ver com moradia também, que é uma coisa que, assim, isso no Brasil eu acho que chega a ser uma... Infundado de existir, assim. Eu nunca ouvi falar disso no Brasil, na verdade. Que é o registro na cidade. Que é o famoso anel. Sim, todo mundo que chega na cidade, não importa se é alemão, se é brasileiro, se é francês, mas que chega na cidade, tem que fazer esse registro. Sim, e no máximo 15 dias. Se você não fizer esse registro, você não será considerado um cidadão dessa cidade. E quando você vai embora, você faz o quê? O abril. Que é o desregistro. Então aqui é uma coisa muito interessante. Eles conseguem controlar certinho o número de pessoas que moram efetivamente na cidade. Sim. Então isso não é só aqui. Isso é em toda a Alemanha. E isso no Brasil... Vamos supor, a gente mora em São Paulo. A gente vai pro Rio. Você, beleza. Você tem lá, você faz o aluguel do seu nome. Não tá no meu nome. Quem no Rio de Janeiro vai saber que Fernanda mora lá? Se eu não estiver trabalhando, se eu tiver chegando, dá uma conta no teu nome. É, porque ninguém vai saber, né? Não tem efetivamente um registro de morador. Então é muito mais complicado de você mensurar isso. Mas então aqui a gente tem esse registro da cidade, que também pra gente foi uma coisa muito diferente. Porque é super prático. Muito prático. Eu acho muito interessante. Agora vamos para o que todo mundo sempre quer saber, né? Vários alemães. A diferença dos alemães com os brasileiros. A gente já trouxe aqui alguns pontos. A gente já falou um pouco sobre isso. A gente nunca entra muito em detalhe, mas hoje a gente vai falar um pouco. São coisas que não precisa necessariamente ser muito próximas de um alemão especificamente pra você perceber. É convívio de sociedade. Coisa natural. De quem ele sabe? Mora num lugar ou tá passando por uma temporada. Sim. Então o primeiro ponto é a fila. Por que a fila? Assim, quem é de São Paulo adora uma fila. Eu adoro uma fila. Eu como, né, sou do Rio, morei em muitos anos em São Paulo. Então eu como uma pessoa de fora consigo perceber isso. Paulista ama fila. Gente, é uma maneira fácil de organizar coisas. Assim, não precisa falar. Tem uma pessoa parada e a outra tem atrás. É tipo, não dá pra falar. Porque sei lá, tá tipo perdida, né? Alguém acha que é a fila pra entrar em algum lugar. Tá lá. E aí o povo começa a entrar. Isso acontece. A gente adora uma fila. Os alemães, eles fazem fila. Sim, eles tudo fazem fila também. Só que, por exemplo, aquela coisa que a gente sempre tá acostumada em, sei lá, o mercado. Tem sempre aquelas coisinhas, tipo, do lado da fila e não sei o que. Você tá lá na fila, você fica o quê? Você fica olhando. Não faça isso aqui. Nunca. Porque eles vão curar a sua fila. E não, não deixe espaço também do corredor. Sabe aquele espaço do corredor que às vezes tem? Não deixe. Não deixe. Eles furam na caruda mesmo. E é mesmo. E não é porque eles sabem que a gente é estrangeira, não. Eles furam e furam mesmo. E assim, é cultural, assim. Todo mundo já falou pra mim, cuidado nas filas. Eles furam, fila, e furam. Furam. Então, assim, sempre eu fico sempre ligada e, tipo, porque é real. Já furaram uma fila assim na minha cara e eu falo assim, A pessoa não tá me vendo aqui? Tipo, assim, foi um choque que eu fiquei sem ter palavras, assim. Tão espantada que foi. A pessoa me viu ali, entrou na caruda, tapou o corredor. E eu fiquei assim, tipo, devia ter falado alguma coisa? Devia. Mas, né, não falei. Por quê? Porque eu também não sou alemã. Mas o alemão, ele tem uma coisa que eu acho muito legal também. E que eu acho que falta muito pra gente. Pelo menos pra quem mora em São Paulo. Pra quem mora em outras regiões, talvez seja um pouco diferente. Pode ser. Que é o contato com a natureza, assim. Isso, assim, é realmente admirável o amor que os alemães têm. Assim, não à toa, você tem um verbo aqui, que é o vanden, que é justamente, tipo, você caminhar pela natureza. É, se você vai caminhar na rua, é uma coisa. Agora, caminhar na natureza, é vanden. Eles adoram vanden. Amo, assim, tipo, a gente sempre vê, por exemplo, Ai, o que você fez, sei lá, histórias, né? Tipo, o que você fez o seu encontro? Ai, a gente andou pela natureza, tipo, na floresta. Aqui é muito comum, assim, não é, não é, que, ai, é uma vez, não é coisa que eles fazem, tipo, diariamente. Ai, eu vou caminhar na floresta. Ai, vou fazer o quê? Vou fazer um, vou pro parque. Mas não é pro parque fazer exercício, não. É ir pro parque, sentar na grama com os amigos, fazer piquenique, fazer churrasco no parque. Eles realmente aproveitam muito a natureza. Outra coisa também, é, assim, é outro nível, né? Porque temos, inclusive, os nuternos e temos os raízes. Literalmente. Então, assim, temos, por exemplo, pessoas que amam natureza, adoram fazer trilha, contato e etc. Mas, por exemplo, aqui chega a ser o nível que, tipo, andam descalços. É. Tipo, na floresta, sentam na grama, tipo, sem toalhinha, sem nada. Então, assim... Pra sentir o solo. É. É, aqui o contato com a natureza, assim... É diferente. É diferente, eu acho isso muito legal. É uma coisa que a gente tem aprendido também a valorizar mais. Então, a gente tem aí do... A gente, ah, não tem muito o que fazer, né? O que a gente pode fazer? Ah, tem um dia bonito. Vamos pra praça, né? Que é uma praça com gramado. Sentar lá, ver o pôr do sol e aproveitar, tipo, o dia, assim. Então, é uma coisa que a gente tem incorporado. Isso é muito legal também. E outra coisa que os alemães têm, que eu acho que os brasileiros também deveriam, às vezes, adotar um pouco, é a privacidade em redes sociais. Sim. É, assim, aqui a gente realmente aprendeu a ter que perguntar antes, assim, se for... Não interessa se você tá com a sua turma, se tá com os amigos. Tipo, ah, podemos tirar uma foto? Não é assim, se eles vão te pegar e tirar ou fazer uma selfie, assim, todo mundo. Ou, sei lá, fazer, tipo, gravar alguém. Uma live, sei lá, pra você... Tem gente aqui que realmente fala, não quero, não me mostre. Sim, então, assim, tanto é que é muito comum você encontrar pessoas que não têm redes sociais. Ou que é tudo bloqueado, assim, tudo, 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 tudo bloqueado. Ou tem foto, tipo, de natureza. É, tem gente aqui que você... No Brasil isso eu também vejo, mas que só aparece foto do WhatsApp se a pessoa salva o seu número. Tipo, é muito comum aqui. Você só vê se você adicionou a pessoa certa depois que ela te aceita. Então, o que é completamente diferente do Brasil, né? Porque no Brasil a gente tem a mania de postar tudo. A gente deixa a nossa vida como um livro aberto. A gente tira foto de tudo, a gente faz vídeo, a gente faz live, né? A gente tem um canal no YouTube. Mas pra alemão isso não é tão comum assim, né? É óbvio que você vai encontrar alemães que têm o perfil aberto, né? Postam, são influências, isso tem no lugar. Mas é muito mais comum você ver alemães reservados do que não reservados. É, eu acho que isso até é uma coisa mais europeia, né? Pode ser. No geral, tem... A gente conhece pessoas que moram em outros países que também encontram coisas assim. Mas é comum, por exemplo, se a gente tá filmando... Sei lá, vai fazer um vlog, se pega alguém, principalmente criança. Criança que não pode. A gente tem que tomar... Toda vez que a gente filma na rua, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já levei um pito. Já. Porque eu tava filmando assim, foi até num vídeo da neve. Já viu o vídeo da neve? Aqui. A gente tava filmando o vídeo da neve. E aí tinha uma criança fazendo um esquibundo. Eu queria mostrar... Ah, mas não deu outra. Aí os alemães diretos, sem papas na língua, já olhou pra mim e falou... Você tá filmando minha filha? Não pode. Não pode. Eu falei, não, 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 não. Desculpa, desculpa. Paguei, assim, sabe? Mas é isso, gente. Não pode, eles não gostam. E assim, olha que ela tava tomando cuidado de... Tipo, a criança tava de costas. É, não é que eu não fome. Não pode. A mulher viu que eu tava com o celular, que eu tava... Assim, não tava filmando nitidamente. Ela tava filmando a paisagem e queria pegar a menina descendo pra mostrar. Tipo, não é o esquibundo. Mas a mulher não deixou, não gostou. Então... Tá certo. E tem que respeitar. Né? Então aqui é muito sério essa questão de privacidade. Sim. Mas é isso, né, gente? Tem muito mais diferença. Tem muito mais coisa que a gente vai vendo. A gente pode passar dias falando sobre isso. A gente fez uma pequena lista. Né? Então, se vocês gostaram, por favor, comentem aqui embaixo. Se a gente esqueceu de alguma diferença que vocês acham importante, deixem aqui embaixo também. O que vocês acham de diferença? Ou então, melhor, o que vocês acham que deve ser diferente aqui? E que a gente não falou. E que a gente não falou. Comente! Comente, porque se vocês gostarem, a gente faz a parte 2 desse vídeo. Porque eu adoro falar sobre isso. Sim, é muito interessante mesmo. Então, se você ainda não tá inscrito nesse canal, faça o que, lindinha? Se inscreva! Ative o... Simil! Curta esse vídeo! Comente, compartilhe! Nós estamos também no Instagram! Como eu já falei ao longo desse vídeo várias vezes! Estamos também no TikTok! Arroba das lindinhas! E passa adiante... A palavra das lindinhas! Até o próximo vídeo! Bispo! Tchau! 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 Tchau!